E aí, pessoal, hein, tão bom? Como cês estão? Bom, neste vídeo aqui, estou aqui de novo aqui em DOOM, aqui, aqui, novamente, lixão de capa-demônio ali, em DOOM aqui, e estou aqui, tipo, em um servidor agora. Pra ver que agora até mesmo os servidores agora tem lá as aplicações e coisa, nossa, sem falar que também, tipo, mudou agora o botão, tipo, do... Mudou também o botão do surgimento, do ressurgimento do personagem, também era no quadrado antes, ou seja, me fizeram algumas atualizações no game, praticamente. E as atualizações ficam muito boas. Meu Deus... Já era! Já surgiu. Meu Deus, meu PS4 está esquentando. Vou ligar o ventilador aqui. Pega a vida. Pensa a largada. Pensa a largada. Pensa a largada. Pensa a largada. e já era e é basicamente eu não vou matar muito que eu tô jogando um modo mais e o pão eu dei uma assistência aqui vai ser mais difícil conseguir as quatro classificações é mais difícil aqui porque aqui tipo tem os aqui no online os jogadores jogam muito isso pelo menos foi uma assistência boa e já era Toma e aí e vamos ver até onde que vai certo E aí Toma cadê eu tô no meio de uma cara ainda mas espero que o meu rendimento não caia toma perdi muita vida ali mas faz parte eu gostei até que gostei dessa atualização aqui ficou muito boa mesmo ae matei mais um aqui cara apareceu bem atrás de mim é óbvio que tinha que dar merda o próximo o maldito escudo eu não gosto muito de usar shotgun no modo online é boa mas no modo online não fica muito bom mesmo porque no modo online tipo você que no aqui no online os carinhas são muito rápidos é os carinhas usam bem mas eu não consigo usar a shotgun bem porque aqui tipo as shotgun aqui desse game elas tem o delay e esse delay é o momento certo que eles usam pra te matar realmente e aí falta pouquinho para os caras vencerem para ver que vai muito mais rápido no modo no na sala online do que com o bote o bote parece que não termina quase nunca o bote 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 meu time venceu caramba e não consegui sair da classificação de bronze o que é uma pena mesmo ó tá ali ó o ouro prato e bronze se eu engano o sistema de níveis também foi meio resetado nessa parte mas então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo então comenta e falou aí comenta e se inscreva no canal então falou pessoal até o próximo vídeo então falou até mais e fui